Roberto Reynoso Fernandes, Carlos Vinícius da Mota, Paulo de Barros e Stuart, Pedro Vênes, Artemis de Almeida, Sérgio Henrique Neves, Marins, André Giovannini e Vitor Alves Teixeira. Pedimos a sua presença na cerimônia de prevenção para depois registrarmos a presença. Senhoras e senhores, 11 carameiros olímpicos do Brasil aqui presentes no Paralímpico Portugal. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores,